Se me chamar de me esconde de sabugosa, eu vou mostrar a minha espiga. Hoje a resenha completa é do Splendor. O vídeo lançado semana passada foi o vídeo de primeiras impressões. Splendor é contratipo do lançamento importado masculino do ano passado, o que foi muito bem recebido, o Scandal de Jean-Paul Gaultier. Não se confunda, o Scandal tem a versão masculina agora, caso você tenha caído de paraquedas no universo da perfumaria, o Scandal era uma linha originária da perfumaria feminina e que Jean-Paul Gaultier trouxe agora também a versão masculina. Mas qual será as semelhanças e as diferenças desses dois danadinhos? Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está querendo conhecer o mundo dos contratipos e tem um pé atrás com os youtubers porque você não confia neles, então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem uma grande variedade dos contratipos das principais marcas nacionais, além de várias outras fragrâncias em seu portfólio. Tem o cupom Lecine5 que te dá 5% de desconto e ele tem um sistema de entrega e envio super rápido. Você pede num dia e no dia seguinte ele é enviado para você. Exceto nos feriados e nos finais de semana, hein? Então corre lá no site da Lecine e garanta o seu... O Scandal foi lançado no ano passado e eu confesso que tive muita expectativa nele por conta dessa nota de caramelo. Teoricamente o Scandal seria o sucessor do possível finado e descontinuado Ultramale, perfume baladeiro, doce. O Scandal, tendo esse nome e se originando da linha feminina, traz doçura, traz performance. O Scandal feminino é muito forte, muito potente, muito doce. Tem o mel como base. Aqui no Scandal temos o caramelo. E essa nota de caramelo foi um dos fatores que mais me gerou expectativa. O outro era a performance, que ele cumpriu. É uma fragrância que fica e se projeta muito. Mas o caramelo que eu esperava ter no Scandal, que era o mesmo caramelo do Egeo Bomb Black ou Egeo Bomb Caramel For Him, que trouxe aqui para a perfumaria, uma das minhas fragrâncias favoritas, não se sucedeu. Não agradou tanto a mim, pessoalmente, né? Mas o público recebeu muito bem o caramelo que não é comestível aqui. É perfume de caramelo. É realmente algo que você cheira e remete ao caramelo, mas não de comer. É algo que tem um cheiro agradável de caramelo. É um perfume. No final das contas, o Scandal e o Splendor são perfumes. Não são algo comestível. Então, precisam ter cheiro de caramelo. O Splendor traz esse mesmo cheiro de caramelo que está presente no Scandal. A similaridade do Splendor ficou muito alta. É muito próximo à experiência que você tem em relação ao perfume importado. Existem algumas diferenças um pouco mais sutis, principalmente na saída, como é de praxe para todos os contratipos. A saída peca um pouco. Tem uma leve diferença na secagem também, que vocês percebem com o perfume o tempo inteiro na sua pele. Mas não é nada assim que vá descaracterizar por completo o perfume. Não. É só uma leve e sutil diferença. Quando você borrifa o Splendor na pele, você já consegue captar essa diferença de cara, notando que ele é um pouco mais fresco, um pouco mais frutado. O Scandal é uma fragrância com uma construção absurdamente simples. E o cheiro também é absurdamente simples. Ele não tem lá muita evolução do início para o final. O Splendor tem um pouco disso também, mas você sente alguma intensidade maior em relação às notas. O Scandal é uma fragrância ou de toalete. Aqui o Splendor é um eau de parfum, é um del parfum, ou é até mesmo uma concentração parfum. E você sente uma certa intensidade maior nas notas. A mandarina que está presente no Scandal é mais forte aqui. O frescor da salva também é mais forte. O caramelo é mais forte. A tonka é um pouquinho mais fraca. A nuancielo meio que corrigiu um problema que algumas pessoas viram no Scandal. Isso mais no geral, não foi um problema que eu particularmente senti. No Splendor. A fava tonka que está presente no Scandal traz um pouco de um cheiro de coco. Uma coisa meio coca, doce de coco. Que algumas pessoas torceram o nariz e que algumas pessoas fizeram até mesmo a associação com o Le Bolle Parfum. O perfume do dorso pelado, do líquido verde de Jean Paul Gaultier. Aqui no Splendor você tem essa fava tonka que traz um leve toque de coco, mas ela é muito mais suave, muito mais atenuada. Não a fava tonka em si, mas essa nuance de coco do perfume. Para quem não gostou do Scandal e que justamente por causa disso, e que queria usar o perfume porque gostou de algum outro aspecto, o Splendor pode muito bem acabar servindo você. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa dele para explicar melhor o cheiro desse Tarantino. E essa aqui não precisa de cola, hein? Essa é fácil, moleza. Splendor, contratipo do Scandal de Jean Paul Gaultier. Um perfume amber amadeirado que tem no topo salva esclaréia e mandarina. E é principalmente a mandarina que você vai sentir na saída. Você sente algo mais fresco e frutado no Scandal, aqui você sente mais frutado de fato e um pouco mais fresco. Essa mandarina aparece com bastante força no Splendor, domina a saída da fragrância e nos primeiros minutos você vai sentir ela primariamente até mesmo ofuscando um pouco as notas de coração que já são um pouco mais presentes no Scandal. Às vezes aparece até que o Scandal é o contratipo porque ele pula algumas coisas da saída, né? E o Splendor consegue entregar uma certa evolução, uma etapa a mais de evolução. Mas querendo ou não, é uma destoa, né? Em relação à saída do Scandal para o Splendor. O Splendor traz muito mais fruta e um pouco menos de frescor verde dessa sálvia. Você vai sentir de fato essa tangerina docinha, suculenta, levemente cítrica. E ela vai perdurar muito mais tempo no perfume. Você consegue sentir ela sempre fazendo uma superfície de cheiro nas notas de caramelo e fava tonka do coração do perfume até o momento que ele desaparece por completo da sua pele. No Scandal, essa mandarina ela desaparece por completo. Fica um filete muito imperceptível, mas muito discreto, muito sutil no perfume. E aqui no Splendor, você sente ele com muito mais presença. É uma camada a mais de cheiro. Se você gosta um pouco do cheirinho de mandarina, vai acabar gostando mais desse detalhe no Splendor. É um cheiro que distor um pouquinho. Eu acho que é a única diferença mais perceptível do perfume do contratipo em relação ao importado. No coração tem caramelo e fava tonka. E é o mesmo caramelo que você sente no Scandal. Aquele caramelo, entre aspas, aguado, mais fresco, mais aberto, menos doce, menos cremoso, nada muito exagerado, mais doce ainda. É que assim, você tem que imaginar, por exemplo, que o caramelo é extremamente doce. Ele é um pouco menos doce do que você está imaginando. Mas ainda assim, ele é muito mais doce do que tudo. Na hora do doçômetro, eu explico melhor, né? E a fava tonka. A fava tonka que traz doçura, traz cremosidade, traz um aspecto meio doce industrializado, meio doce sintético também. Ela naturalmente traz um cheiro sintético. Isso aí é uma distração absurda, né? Você tem que cheirar muito perfume para ficar nessa loucura. Mas essa fava tonka traz um pouquinho daquele aspecto de coco mais suave em relação ao Scandal. Essa também é a única outra diferença, assim, perceptível no Splendor para o Scandal. Mas nada muito, assim, que vai estragar, de fato, a sua experiência com o perfume da Nuanciello. E esse combo de caramelo com fava tonka é o perfume, praticamente. Quando eles dominam a fragrância, você sente desse momento até o final e o perfume para de evoluir. E isso acontece logo nos primeiros minutos ali, mais ou menos uns 10, 15 minutos que você aplicou ele na pele. O perfume vira caramelo e fava tonka e ele fica assim até o final, até ele desaparecer da sua pele. Qual a diferença, né? Que tem aquela, aquele sombreado, cor de laranja da madarina da saída. E no fundo tem vetiver. Vetiver que Malemar aparece no Scandal, Malemar aparece no Splendor. Isso, Nuanciello, eu não consigo captar invariavelmente bem. Quando eu estava na expectativa do Scandal, eu acreditei que o vetiver ia aparecer um pouco mais ali. Infelizmente, não foi exatamente isso que aconteceu. Mas está lá o vetiver tentando quebrar um pouquinho da doçura, mas o caramelo e a fava tonka aqui são dois colossos. E o vetiver... É isso aqui. Ele não aparece, ele tem muita sutileza. Lá no final da secagem, aparecer um pouquinho das caras, tipo, ô, ô, eu estou aqui também, viu? Ô, 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 esqueci não, viu? Ô, ô, ô. É, o vetiver que não dá o ar da graça ali, infelizmente. Uma nota muito boa, uma nota que eu gosto bastante de sentir na perfumaria, mas que é extremamente discreta no importado e no contrativo. Então é um perfume que abre mais fresco, mais frutado, e na secagem, entre o caramelo e a tonka, e é basicamente isso. E fica assim até o final. Em termos de performance, o Splendor, assim como o Scandal, é uma fragrância bombástica. Ele tem ali uma fixação que é algo em torno de 10 a 12 horas, até fixando mais do que isso. Uma fixação ligeiramente melhor do que o Scandal, eu diria. E uma projeção muito intensa aí, de pelo menos 2 a 3 horas. Eu senti esse perfume projetando o tempo inteiro, praticamente, que ele teve na minha pele, na roupa. Na roupa, então, ele vai fixar e projetar. ele dá muito mais tempo, né? Você sente ele com muito mais facilidade no ar. Tem um leve detalhe, que eu até falo lá no vídeo de primeiras impressões. Se você sentiu o perfume na fita olfativa, e na pele, e na roupa, dá uma diferença grande. Na fita olfativa, eu senti ele estourando bastante na saída. É como se a saída dele aqui, aquela parte frutada, que dura uns 2 minutos, lá na fita, durasse uma hora, né? Mas o perfume também dura dias na fita olfativa. Então, é como se tudo fosse esticado, alongado. Se você vai testar na fita, toma cuidado, porque não é 100% a experiência. Você vai testar na fita, você vai testar na fita por alguns dias, para você captar como é exatamente o perfume. No doçômetro, então, 10. É muito doce. mesmo ele sendo uma nota 10, você imagina que ele vai ser ainda mais doce do que isso, como se fosse uma nota, sei lá, 15, talvez, porque você tem caramelo, favatom, você fala, meu Deus, mas ele é menos. Ainda que ele seja muito doce, ele não chega a ser de todo enjoativo. É uma fragrância que traz doçura, arrodo, para dar e vender. É para quem gosta, e para quem é, formiguinha, né? Mas, ainda assim, ele não chega a ser enjoativo, o que é uma coisa sensacional. Tanto o Scandal, quanto o Splendor, são duas fragrâncias extremamente doces, mas que não são enjoativas, né? É um perfume, assim, que em termos de usabilidade, puxa para esse clima frio, outono e inverno, né? Eu diria até que o Splendor, por conta desse lado frutadinho, consegue até ser utilizado um pouquinho na primavera, à noite, né? Mas não é lá muito recomendado. É uma fragrância baladeira, é uma fragrância para a vida noturna, para algo descontraído. Não é perfume para o escritório, não é perfume para a faculdade, não é um perfume para você ir para o shopping, pode ser para ir para o shopping, num dia mais fresco, mas não é perfume para encontros românticos, é um perfume para você ir para a festa, para o bar, para a noitada, para bagunça, para o furdúncio. Aí é bagunça ou furdúncio que você quiser escolher para fazer, né? Porque alguns podem não ser citados aqui, aí você pode usar o Splendor. Definitivamente não é um perfume para escritório, não é um perfume para coisas mais sérias. Vai para o casamento? Esquece. Vai ser padrinho? Esquece. Vai para o batizado? Esquece. Funeral? Então nem pensar. Até porque você vai no funeral com um perfume desse, é a mesma coisa que você ir para o funeral assim, uhul, fulano morreu. Mano, você não quer transmitir essa vibe, né? No funeral lá, aquela cheirão de caramelo, o morto vai levantar, vai falar, que é essa aí que você está usando, né rapaz? Entendeu? Não faça isso. É uma fragrância compartilhável? Eu diria que se você mulher estiver vendo esse vídeo aqui e achar que um cheirão de caramelo vai atrair o teu crush, manda bala. Por que não? E é isso, Splendor da No Mancelo, um perfumaço super potente, bastante similar, tem essas diferenças que eu falei no vídeo, mas nada que vai descaracterizar exageradamente a sua experiência, a sua similaridade em relação ao Scandal. Eu diria que está ali entre os 90% de similaridade. É bastante similar, inclusive, tá certo? E Fumarista, o Whoop ou o Splendor? Fica tranquilo, um dia sai o vídeo, tá certo? Você tem que decidir. A Resenha dos Dois está no ar, assiste a Resenha dos Dois, bate o martelo e fala o que você quer, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal, que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo, tem planos a partir de R$ 2,99, que conferem vários benefícios, tem planos mais caros, que conferem mais benefícios ainda, conferem lá, tá certo? Como até mesmo o grupo do Zap Zap, para vocês me acessarem 24 horas por dia. Eu vou ficando por aqui, não deixem também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!